Enquanto escrevo esta canção O vento zoa pelo ar Haja alegria neste verão Para ordem do sol cativar Enquanto escrevo esta canção O vento zoa pelo ar Haja alegria neste verão Para ordem do sol cativar Já foi a primavera, agora vem aí o verão Até a minha primavera de flora nesta estação O sol brilha lá no céu Enquanto o céu bronzeia À noite observo a cara da lua cheia Tudo fica de verde Mas não em alvalade Torcem o nariz Porque não é verdade A vida linda E o sol nasceu Toda a melancolia Aqui desapareceu Enquanto escrevo esta canção O vento zoa pelo ar Haja alegria neste verão Para ordem do sol cativar Enquanto escrevo esta canção O vento zoa pelo ar Haja alegria neste verão Para ordem do sol cativar Mas saio para a rua De nariz empinado Lá vou esticadinho Nem olho para o lado Bater o dente Nunca vai acontecer A partir de agora A coisa vai aquecer Com o calor anda Tudo às aranhas Como mostrar a pele E esconder suas banhas Vai lindo verão Para o ano a mais Irás aquecer Os nossos arraiais Enquanto escrevo esta canção O vento zoa pelo ar Haja alegria neste verão Para ordem do sol cativar Enquanto escrevo esta canção O vento zoa pelo ar Haja alegria neste verão Para ordem do sol cativar O vento zoa pelo ar 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 Cuidado o ar O vento zoa pelo ar O vento zoa pelo ar